Nesse início de semana, um sujeito inconformado Vem ao morro procurar, procurar Por uma menina louca, que depois de um bate-boca Resolveu se emancipar Se juntou com uma sambista, que era a noiva de um solista Da polícia militar Rapaz muito respeitado, que depois de ser trocado Foi morar noutro lugar Logo o caso criou fama, mas aqui ninguém reclama E até dizem por aí Que a princesinha gostosa, vão dançar de verde e rosa Dentro da sapucaí Tive pena do bacana, que depois de uma semana Sem querer se conformar Desceu triste pra cachorro Pra tentar pedir socorro no conselho tutelar Hoje a noite, a noite inteira No ensaio da mangueira A mulata vai sambar E a menina tão contente Vai curtir o samba quente O seu show particular Nesse início de semana Grande samba, grande letra Grande harmonia Pantico Rocha e Marcos Dias Dia 21, não perca nas plataformas Em todas as plataformas digitais O lançamento do disco instrumental de Pantico Rocha A Sorte está lançada Essa aqui é a capa do disco, hein?